Está chegando a Black Friday. A liquidação importada dos Estados Unidos já foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro e caiu no gosto popular. Mas o governo alerta para golpes, principalmente nas vendas online. Desconto, liquidação, palavrinhas mágicas, né? E há alguns anos elas estão para todo lado, sempre nessa época do ano. É a Black Friday. E cá para nós, fica difícil fugir da tentação de aproveitar as ofertas, né? Ainda mais quando nem é preciso sair de casa, quando tudo pode ser adquirido com alguns toques no celular ou computador. Na hora de realizar uma compra pela internet, é sempre bom lembrar que as fraudes virtuais também crescem nesse período. Os aproveitadores sabem que fica mais fácil enganar quem está animado com grandes ofertas. E para evitar que muita gente caia nesses golpes, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulga uma série de dicas. São cuidados que devem ser adotados antes de fechar uma compra digital. Dá só uma olhada. Primeiro, pesquise o preço. Cuidado com e-mails com promoções tentadoras demais. Confira a política de troca e cancelamento de compras das lojas. Cheque se o site que anuncia a promoção é seguro e confiável. A preocupação da Senacom se deve ao crescimento significativo que ocorreu no comércio eletrônico por causa da pandemia. Andresa foi vítima de golpistas. Eu entrei no site, efetivia a compra, passei no cartão. Cada vez que eu tentava entrar em contato com eles que o produto não chegava, eles prorogavam esse prazo. Então eu não consegui cancelar a compra e fiquei em prejuízo. Para conseguir outras dicas, tirar dúvidas, fazer reclamações ou checar a idoneidade dos estabelecimentos comerciais, basta acessar a plataforma consumidor.gov. Existe um ranking onde é possível verificar todas as credenciais desses fornecedores e caso não seja possível dentro ali resolver o seu problema, também é possível procurar todo e qualquer PROCON que esteja mais próximo à sua residência.